Boa tarde, relembro que na sala S-010 está decorrer outra mesa, vamos no tempo desta. Vamos dar início a segunda parte, com mesa 5, Seguridade Comitiva, moderada pelo desembargador Dr. Pedro Lopes. Bom, esse é o programa de reflexão, apesar de me derrubar com a nova reflexão, mas se ocorrer bem, se tiver tempo, só acho que era em setembro, como eu sou juiz da grande adolescência criminal que se voa há mais de 10 anos, antes de gerais criminais, ainda não refluímos o programa de desembargador, que esteja graduado para ser desembargador em seguida. Cá temos o tema da Seguridade Comitiva, no qual há milhares de trabalhos, muitos trabalhos em psicologia e processiva também, lembram-se da Lei de Palmeão, 8 por 8, muito potente, também, aquelas concepções mais contributivas da pena, e depois, outras que têm a ver com as questões da Prevenção Geral, com outras da Prevenção Especial, que têm a ver também com a visão reintegrativa do trinquente, sendo que estas questões podem ser vistas não só no Direito Penal, por exemplo, vamos a ver no Direito Popular, até mesmo aos menores, e sendo que aí, neste Conselho de Seguridade Comitiva também é muito latido, porque é que a Seguridade Comitiva, para uns, se há cinco anos de prisão, a violação será muito, para outros será pouco, a violação, mas se pensar em todos os crimes económicos, a violação é muito frio e na comunidade económica é complicada, em que muitas vezes temos abuídos primários, é uma parte dos abuídos que nós temos por corrupção, por fundos europeus, por colapos, por participação económica em negócios, que são abuídos primários, pode muitas vezes, isso é questão da suspensão ao longo da execução da pena, e, de facto, em muitas provisões, quando se fala de alguns processos sonantes, de algumas personalidades sonantes, qualquer, maior parte das pessoas que ouvindo, que uma pena foi suspensa, tendem a considerar que os nossos serviços até estão, até em uma concepção muito pouco comitiva de alguns crimes. Portanto, isto é tudo muito discutível, mas não sou a falar, e do modo que eu passaria, ao primeiro, à primeira apresentação, que vai ser a oportunidade, porque eu acho que eu acho que, geralmente, se espesar as apresentações, que eu vou passar muito a palavra. Bom, outra vez, esta é a mesma minha última intervenção, de comunicação, de conferência, do Congresso. Durante oito dias, vou ficar livre de móvel, e os meus alunos de beijos vão ouvir uma vez. Eu queria cumprimentar a mesa, as pessoas da casa, e as pessoas que não são da casa, mas que acabam por ser, o caso da Dra. Sofia Jamal, que vem do Universidade do Porto, e pedir que transmita à nossa comum amiga, Celina Manita, os agradecimentos do Universidade Lusófona, e as minhas saudações pessoais. Ao Santiago, é com muito prazer que te recebemos aqui. A Mabilia e a Cátia, são completamente da casa. Portanto, dispensam, saudações, já há muitos anos, porque no caso da Mabilia, que trabalhamos em conjunto. O Zembarador de Pedrófos, que afinal não é uma senhora de óptica, ninguém entende isto. Afinal é a mãe. Queria cumprimentá-lo pela sua promoção, pela sua graduação, é uma pessoa que há há muitos anos nos acompanha. E ficámos a dever a possibilidade de termos investigado psicologia de testemunho e psicologia das motivações jurídicas de sentenciar ao vivo, em tribunal, sem estarmos a simular julgamentos em laboratório que não servem normalmente para nada. E foi com o Dr. Pedro Alves e com a Dra. Anabela Campos e o Dr. Luís Ribeiro, que nós conseguimos em Setúbal começar a estudar. E toda vez que o convidor está presente, muito obrigado, meu caro amigo, é sempre bom tê-lo aqui. Quando chegar mesmo a Zembarador e a Conselheiro, continuamos a ter tê-lo aqui novamente. Portanto, muitas vezes, aliás, é que sempre está um Conselheiro, a Dra. Amandoliana, portanto, já temos uma cadeira ao lado para si. Faz parte da nossa mobília e é um prazer encontrá-lo. Eu queria, antes de vos apresentar este instrumento, os meus alunos já ouviram falar dele, mas não faz parte da matéria letiva. Queria colocar vocês ao caso de questões e vou olhar para a loja para não me alongar, porque senão corto o microfone e é bem feito. O que é a Seguridade Política? No fundo, a Seguridade Política consiste num conceito muito vago de que todos falam e quase ninguém precisa. Isto é, a Seguridade Política é um conceito que nos fala das penas mais altas ou mais baixas produzidas na sociedade pelos tribunais, mas que deparam-nos sempre com uma opinião dos médias sobre a Seguridade Política. O Correio da Manhã tem um peso significativo, como vocês sabem. O Correio da Manhã faz a justiça deste país. A TVI e a SIC também fazem. Até andam prisões em direto, que é uma coisa fantástica. O Big Brother da Justiça, que é pouca vergonha da Justiça Nacional e da Comunicação Social Nacional. Mas, falar de Seguridade Política, ficamos sempre sem saber o que estamos a dizer. Bom, e como é que a gente mede a Seguridade Política? As coisas para terem um conceito e para podermos saber o que é que elas valem, temos que ter um padrão. E todos vocês aprenderem em pequeninos que o padrão mais básico é o metro. Mas, tratar a Seguridade Política em metro não nos adianta muito. Ao oidómetro, como faz o Correio da Manhã, ainda menos. Portanto, havia que criar um instrumento que fosse que aborrizasse a possibilidade de nós entendermos o que é a Seguridade Política. E tentámos perceber, no fundo, se as nossas penas são baixas, assim, assim, ou elevadas. Há 30 e tal anos que, em Portugal, há um discurso da Comunicação Social que diz que as penas são muito baixas. É o discurso populista e seguritário, protagonizado entre nós que o Manuel Monteiro, quando foi dirigente do PP, CDS, protagonizado em alguns momentos que ele tem dias pelo Paulo Cortes, há uns dias que é mais irrefugável aos dos aménitos. Protagonizado agora nos Estados Unidos pelo Trump, que é aquela trampa de discurso que vocês já perceberam. E, pior ainda, nas Filipinas, por um presidente cujo nome eu não sei, também se soubesse, não me dizia, para não me fortalhar o Auditório Cristina Silva, mas o que eu quero fazer, em discussões somárias, e diz-lhe, já abrindo dois ou três, porque eram criminosos. Ora, o que é, afinal, e para que é que me chefe este conceito? Mais, será que a seguridade punitiva aumenta quando há trabalho de psicólogos no contexto da justiça criminal? Quando eu cheguei à Psicologia Criminal, em 1986, e quando vim para a Lusófona abrir a área de Psicologia Criminal, em 96, faz agora 20 anos, ouvia-se um discurso que eu sempre achei hilariante. Quando os psicólogos aparecem num processo, é para invocar a inimportabilidade. O psicólogo se devia, na opinião do senso comum, que é o senso nenhum, e na opinião de paragem de autocarro, que é uma opinião pública muito importante do nosso país, e na opinião do Correio da Manhã, que é um pesquinha miserável nestas questões, nós sabíamos que as penas eram muito baixas. Os nossos juízes eram de outros tipos, com a mão muito leve, muito pesada, ou melhor, muito leve. Não condenavam ninguém, enquanto condenavam apenas irrisões. Há bocado, ou vocês ouviram, a investigação da Maria Louro, um parente, já há bocado isso da brincadeira, que ela tinha sido vítima de violência doméstica, passou alguns estudos a cada comigo, e pediu-me para dizer aqui, eu não sei se isto há o que estava a fazer com mim. Primeiro, nunca teve marido. Segunda, nunca foi vítima de violência doméstica. Terceira, se fosse, o marido esteja no cemitério. Disse tudo, não foi? Pronto, já não estás ligada? Lida! Ora, a psicologia serve para aumentar ou para diminuir o peso das penas. Nós não podemos estar a dizer coisas para o ar, porque nós não chamamos Correia da Manhã, nem TVI, nem somos Ana Leal, nem somos Sandra Falgueiras, nem somos a SIC, nem a Fátima Lopes, nem a outra, a Júlia Pinheiro. Nós temos que dizer coisas quando dizemos que simulgem aquilo que dizemos. A ciência distingue-se do circo que está adotado, justamente por dizer coisas que sejam afirmáveis com base em conhecimento científico. No caso da violência, no estudo da Maria já vimos que a seguridade é baixa. E nos outros casos? Em 2009, depois de muito sismar sobre isto, depois de muito ter escrito e rasgado, decidi criar um instrumento para estudar estas questões. E este instrumento é aquele que vocês ali têm, quer dizer, não têm, está a vender lá fora, a minha irmã está a vender, isto é até barizinho, ela faz-se conto, que é o índice de severidade penalizadora e psicologização, tal, tal, é que o tudo, porque eu gosto de nombres completos muito grandes. E este instrumento nasceu por duas preocupações. Primeiro, qual é a severidade das penas em Portugal? Em geral, da criminalidade em geral e em crimes particulares. Será que há diferenças entre a violência quando praticada no campo doméstico e a violência praticada aí nas ruas por assaltos e homicídios e tal? Será que uma é mais pesada a sanção que nas outras? Como é o controle social nestas questões? Depois, era necessário perceber a intervenção da psicologia nestes contextos, isto é, qual é o papel da psicologia para a medida da pena? Aumento ou dominante? O primeiro estudo a ser feito sobre este instrumento foi por uma senhora que está ali na mesa, que é a Mabilia Zarrete, que está à boato esquerdo do senhor desembargador Pedro Pinho Lopes, que afinal sou desembargador em setembro, mas nós a necessitamos, e que foi a autora do primeiro estudo dos vários que têm havido, a Maria que fez agora o estudo da violência doméstica dela, também com base neste instrumento, a Cátia Punha também e muitos. São precisos muitos estudos para termos certezas. Este instrumento é uma coisa um bocadinho complicada, vou-vos mostrar. Não é complicada, é chata, é dente. Pronto, isto aqui é a ficha de cada caso, isto pode ir até ergoídos N, não se sabe quantos é que há em cada processo, os nossos subidos gostam de ter processos com muitos ergoídos, porque eles ganham ordenado em função dos ergoídos que têm processo aí na secretária. Uma dimensão sociodemográfica, dirão vocês, para que é que isto serve? Na economia deste estudo há pouco, mas quando nós temos acesso a processos e podemos tirar dados desses processos, convém extrair o mais possível, porque há sempre vários estudos com várias variáveis que podemos fazer. Já fiz isto assim na grelha das motivações jurídicas e neste instrumento voltei a fazer o mesmo. Há aqui aspectos que são apenas sociodemográficos mas têm interesse para isso. Há uma dimensão cultural, também é importante. Há as questões da anandese judicial, uma dimensão clínica e uma dimensão clínica, se não podemos separar uma da outra. Há a questão das patologias especialmente. Temos aqui ainda a questão da psicologia. portanto, o índice de psicologização. Houve ou não houve perícias de personalidade, houve decisão sobre a imputabilidade, fundamentado em quê? Isto aqui, obviamente, que é matéria fundamental no estudo de termos obter do objeto deste instrumento. Os antecedentes, ainda há pouco ouvimos a professora Isabel Pinto falar dos antecedentes na decisão judicial, a própria lei que lhe diz, porque é um disparate. Se calhar posso ser um disparate. Porque o nosso juiz, quando vai a julgar, já sabe por causa do criminal da pessoa. Na Inglaterra, o juiz, quando julga, não conhece o registro criminal da pessoa. Só tem acesso a ele depois da decisão do juiz. E aí é que ele vai, então, apesar daquilo que é o currículo criminal de cada sujeito. As medidas foram aplicadas, as diversas hipóteses de medida substitutiva ou alternativa à prisão, o acompanhamento, enfim, uma série de questões que são de interesse para o processo, mas sobretudo, para nós, sobretudo o processo atual, em que se repetem algumas destas questões, e que é para o número 2, e que interessa obter esta informação. Depois, isto aplica-se, obviamente, a processos de símbolos, por uma questão de sigilo profissional. E é uma coisa lamentável, é que a Direção-Geral dos Servidos Presionais e Reinstrução Social ainda não decidiu autorizar-nos globalmente, e dependemos de autorizações casuísticas e dos tribunais para fazer a investigação. E a maior lastima que em Portugal, para se fazer a investigação, seja necessário mendigar e andar a bater à porta das boas-vontades, já era assim no meu tempo, quando comecei, mas eu comecei há dois anos. É lamentável que as pessoas têm que andar a pedir favores para fazer a investigação quando ela reverte para a ciência nacional e para todo o conhecimento, o acervo de conhecimento do país. Depois de... Este procedimento apoia-se, portanto, a processos como fugidos que estejam vindos, é retirada informação e, para isso, é necessário, isto aqui é repetido porque depende do número de arbuídos, como vocês achavam, não tive cachorro a eliminar isto só para o marbuído, porque seria um trabalho muito pesado para a minha capacidade informática. Temos aqui os esquemas porque está pronunciado e as questões são a medida de qual a a pena. Os esquemas importantes. O preceito, agora é muito importante, o preceito imprimidor, qual o artigo do Podio Penal ou de uma Lei Penal avulsa que prevê e impune o crime? A dosimetria penal, ou seja, a medida da pena, por exemplo, de 1 a 8 anos, imagina, é a medida da pena, correto penal entre o mínimo e o máximo, depois de se há outras coisas como multa e, depois de toda esta informação recolhida, nós temos aqui, vamos passar à recolha de informação para a escala psicologização. Houve a avaliação psicológica, a gente sabe que muitas vezes não há, houve perícia de profissionalidade, o juiz baseou-se na avaliação ou na perícia para fundamentar a medida aplicada, isso serviu para agravar ou atenuar a medida da pena e se houve razões invocadas para a determinação da pena e em cada afirmativo quais. Depois temos aqui a sinopse, não se esqueçam que o orgulho pode estar acusado de crimes. E há sujeitos que estão muito abertos nisto e quando vão ao tribunal não vão lá, nos saldos levam logo uma cambada de primos e o juiz, já que está a parque para isso, julgo por todos, que é a sua obrigação. Depois vão fazer barregadores, em setembro, vão saber. Se foi aplicada a lei de jovens importáveis, para quem não sabe direito, porque há escrito a gente sabe um bocadinho direito, a lei de jovens importáveis permite uma obrigação extraordinária da pena, permite, não obriga, a menores entre os 16 e os 21 anos. Pena aplicada, se houve como um jurídico, mas que é acusado por vários crimes, a pena não é uma soma aritmética das penas todas, portanto qual é a pena que o juiz termina em função dos vários crimes praticados, depois existe uma cotação. Isto repete-se para todos, como não se acharam. Depois, numa versão inicial, eu arranjei um sistema que era retal, era uma geração. A Maria, coitada, me mereceu 12 kg e sofreu o que se fartou a fazer a aplicação do procedimento semi-matemático que eu tinha inventado para aquilo. Mas agora, muito danço, era uma chiquice. Eu este tenho horas e a Maria ajudou-me muito nisso a fazer contas àquilo, porque nós tínhamos de perder a pena. Como é que se não sabia qual era a seguridade? Se uma pena é de 1 a 8 anos, suponho, uma pena de um ano é uma seguridade muito baixa. Uma pena de 6 é muito alta. Mas como é que vamos quantificar isto? Tínhamos de estar a fazer visões de cada medida da pena por 50, por 75, por 50 e por 25. E o que ficasse abaixo dos 25 era a seguridade baixa, 25 a 50 média, 50 a 75 elevada, 75 ao total era a seguridade muito máxima. Mas isto era uma trabalheira enorme. E o problema qual era? Os nossos estudantes começavam a fugir disto para o Mundial da Cruz. E diziam que fosse sobre encarar a seguridade primitiva, que era a mais velha. O que não me agradava, porque quando eu sou mais velho eu errei que no centro. Como sabem, ainda estou só nos vendendo. Um dia, havia um professor na nossa escola, que já não há infelizmente, o professor Fernando Branco, que é o único psicólogo do país, doutorado em Estatística. Eu fui almoçar com ele e disse, Oh Fernando, preciso de uma coisa tua. Eu criei um instrumento, que é um giro, está a funcionar muito bem, só que as pontas nem o diabo as atura. Fomos para a longa vida, também acho que assistiu a este fórum. Dispou-lhe o que isto é, já tinha mandado por e-mail, o homem. Estão vendo o Fernando Branco? Aquele lá era muito tranquilo, muito sério. Olha para mim, como quem diz? Tu és um idiota, pá. Mas não disse, respondeu-me apenas. Muito fácil. Uma pena de 0 a 100%. Faz a porcentagem. Isto é o ovo de colombo. Só que eu, e chumbei a matemática às vezes que pude, naturalmente, não podia chegar lá. E daí para a frente, este instrumento passou a dispor de uma coisa que é a plataforma para medir a severidade coletiva. Quem quiser e for masoquista, faça pontinhas, como a Babila fez. Papel, artes, a fia, o tabarras, que é cá aqui também coitadinha. Quem quiser despachar o trabalho e fazer isto em 12 segundos, se o computador não vai variar, como há bocado aqui o meu, consegue fazer isto com uma rapidez enorme. Aliás, a Maria já anunciou dessa plataforma, não foi? Já não teve aí de fazer contas, porque são coitada. Teriam ficado com alheiras a fazer aquelas contas nestas. Automaticamente nós sabemos, por porcentagem, o valor da pena. Há pouca maioria disse que uns 35%. Com 35% sabemos que com a severidade baixa. No entanto, isto é o que se passa no campo da violência psicoafetiva, doméstica. Nos outros crimes em geral, estamos a detectar uma violência, desculpem, uma severidade média. que foi o resultado que a Mabila obtive na investigação dela, Carita Cátia também. Estamos a encontrar isto. Agora, isto é um procedimento que nos adoe a severidade, mas também a psicologização. Temos constatado uma coisa significativa. Quanto maior a psicologização, maior a punibilidade dos crimes. O que faz sentido? Vocês reparem que, se um juiz está respaldado numa avaliação psicológica, num parecer da ordem da psicologia afluente sobre um sujeito, se não se coloca a questão da importabilidade, por exemplo, ou fatores que determinem uma atuação especial da pena, ou abrigo de 73 ou 74, ou de código penal, não sei qual deles é que é, obviamente que os juízes aí já têm a certeza da responsabilidade e da culpa daquele sujeito. Portanto, a psicologia, ao contrário do que dizem o senso comum, o correio da manhã, a anual, não sei se diz, mas deve dizer, e afins, a psicologização fundamenta mais a decisão e o juiz está mais à vontade para aplicar uma medida que em gerir propósito se chama uma talhada grossa. O problema que aqui se colocava a seguir é isto. e funcionava e funciona para adultos. Um dia uma aluna apareceu com um problema, os alunos adoram aparecer com problemas, como vocês sabem, isto que são os meus alunos, tenho noção disso. Eu, cada vez que faço um instrumento, depois tenho que o converter no que os outros pedem. Um dia apareceu uma aluna, já não sei qual foi, a dizer, eu quero aplicar isto, mas a processos tutelares. Bom, eu gastei mais uns dias a converter este instrumento numa coisa que é o índice de severidade de coletiva e psicologização, criminalização secundária, transficcionalidade e de violência juvenis. É apenas aplicar os processos tutelares educativos. Significa isto que a severidade hoje pode ser medida, e está a ser medida, quer em processos de menores de 16 anos, quer em processos de maiores de 16 anos. Portanto, os importáveis. É a razão da idade. Curiosamente, há aqui uma variável com a qual eu não contei quando fiz esta adaptação do instrumento para menores, é que quando é aplicada, ou quando pode ser aplicada a medida mais pesada aos menores, é obrigatória uma avaliação psicológica. E aí, o índice de psicologização tem um significado e uma dimensão diferentes do índice de psicologização no índice aplicado aos maiores. Conclusão, para não exceder o meu tempo, acho que ainda tenho 2 minutos, mas vou despachar a conclusão disto tudo. Primeiro, a gente quando não sabe, pergunta-se. Foi convido ao Fernando Branco. E não é só por isto, por muitas razões. Mas amanhã, sexta-feira, no jantar de gala deste congresso, a Psijus entregará ao professor Fernando Branco o grau de associado ao honorário da Psijus. Aliás, muito merecido pelo trabalho que ele nos tem ajudado, imenso, já nos ajudou na grelha das motivações, ajuda-nos na investigação e que esta plataforma é devida ao professor Fernando Branco. E foi o que tive que fazer. Em vez de a inventar contas estúpidas, ele resolveu isto no lápice. Segundo lugar, os dados que dispomos até ao momento das diversas investigações revelam-nos duas coisas. Primeiro, na criminalidade em geral, quando os processos escolhidos para aplacar o índice são processos de várias naturezas, de várias topologias penais, a severidade é média e o índice de psicologização é mínimo. No caso da violência que a Marilda de Portugal, já ouviram o que ela disse, e muito bem, e aproveito para todos os parabéns pela tua comunicação de há bocado, que é muito orgulhoso, mas pense logo que foste minha aluna, modesta é parte. Mas aí é um caso excepcional porque a racionalidade é bem diferente. E a violência deve ser estudada como ela o fez, independentemente dos outros temas. No caso dos menores, temos frequentemente o índice de psicologização elevado ao máximo. Porquê? Porque é obrigatório por força da lei, portanto é um falso positivo. E temos uma intensidade, uma seguridade cognitiva igualmente média com tendência para média baixa. Isto permite-nos, em conclusão, perceber como é a gestão da justiça feita pelos nossos irmãos. E aquela conversa que há pouco identifiquei como sendo de senso comum ou de patatice contagiante, tipo Correio da Manhã. Quando vêm dizer que as nossas penas são muito baixas, Correio da Manhã não sabe o que diz. Por lá, já todos percebemos isso. Há outra imprensa que vai pelas mesmas águas, infelizmente. Correio da Manhã já não é a exceção, é apenas mais um conjunto de parúlogos, numa comunicação social, quando a paruí-se impera. Mas isto não é normal em todos os países e pronto, nada a fazer. Faz parte da liberdade de expressão e vejam mais daqueles. Segundo lugar, isto permite-nos que os decisores políticos e os decisores judiciais tenham a noção ou retrato daquilo que andam a fazer. Porque eu não sei se, atualmente, os juízes saberão muito bem qual o nível de seguridade. Não é que eles aplicam, mas os que aplicam ao colega do lado, ali em torres de pedras, ou em ouro, ou em mafra, ou em outro sítio de volta. Isto tem vantagens? Terá algumas. Tem desvantagens? Duas grandes vantagens deste instrumento. Deu-me a trabalhar e educar aças e é uma maneira de eu me sacrar a cabeça para os meus estudantes. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado por falar do caso de Paiás. Estou obrigado. Estava que na violência doméstica, por vezes, até eram bastante severos. De maneira que, com que era, não ter existido a aplicação da presidora de viador, se fosse a esterotia de existir. Mas, desvanto o que é a continuidade disto. Portanto, nós julgamos, em torno de um tribunal, onde se ouve um crime, a partir de 5 anos. A violência doméstica é punida com pena até 5 anos. Portanto, julgamos só violências domésticas com mais qualquer coisa. Às vezes, com a população, com a juíria, com outro tipo de ferido, como a pessoa não proibir, por exemplo. Portanto, não julgamos todos, mas julgamos muitos. E temos muitas penas de 3 a 4 anos, próximas do máximo, e muitas inquéritos. Mas, será que estou julgado? Muito obrigado, professor. Passaríamos à questão agora, no direito titular, no direito de nós. E eu passava a palavra à doutora Cátia Cunha, que é do Paulo Forense e que foi formada nesta casa. Boa tarde a todos. Vou apresentar a mesa e fazer um agradecimento especial à professora Pai de Espalhares, à professora Maria Loura. Não só por terem sido os meus orientadores também nesta fase, portanto, que foi a nossa especialização. E mostraram-nos também todos os confinamentos que vieram para trás durante nós. Já nos licencioteiros, pelo que temos feito para nós, para esta excelente oportunidade, de estarem aqui hoje, a partilhar as nossas experiências com todos. Começamos por dizer que a gravação que nós aplicámos, neste caso que eu apliquei, foi no Tribunal de Família de Norte de Lisboa, no campo de Justiça, onde também realizamos um estágio curricular. Aproveitarem um bocadinho a cunha de estar lá a fazer o estágio, para, como professora Pai de Espalhares, é muito difícil arranjar os meios de chegar até os processos. Mesmo nós que estamos lá dentro de fazer o estágio, é complicado pedir para nos irem em hora que ir buscar o processo, deixarem-nos de transportar o processo de uma sala para a outra, é algo que não é fácil de se fazer. Portanto, as amostras também têm a ser muito reduzidas por causa disso. Como é de conhecimento geral, o crime, por si só, já é motivo de muita curiosidade, muitos estudos, muitas tentativas de explicação e de compreensão. Mas quando nós relacionamos o crime a jovens delinquentes, tem um peso muito maior. Nós tentamos sempre saber porquê. O que é que se passou com aquele jovem para cometer um delito, seja o que for. Felizmente, em Portugal, nos últimos anos, temos conquistado não só estudos, mas também alguns avanços significativos a nível das leis. Os estudos mais no sentido de percebemos que fatores são presentes nestes jovens e que os levam a cometer os delitos. E a nível de legislação, salientar aqui o facto da existência da reforma que foi feita em 1999 e que nos trouxe os dois diplomas que nos regem ainda hoje, e que diferenciam cada um tratamento que é dado tanto a jovens como a jovens. o segundo lugar, em Portugal, em Portugal e em Portugal, com as ilhições da campainha, e que os levam para a cometer os homens que nós precisamos fazer um pensamento que precisamos ver.